Passa o amor, passa o dolor Não, sai daqui! Não, 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 não mais! Ah, Miranda. Era assim que eu queria te ver. Ah, Lucas, quieto. Não brinca comigo, Bertha. Se esse cachorro me atacar, eu te mando pra prisão. Se ele te atacar, Miranda, te mata. Como o matou a Tomásia fazendo ela rolar pelas escadas, não é verdade? Lucas, não, não, Lucas! Não, Lucas! Não, não, Lucas! Não, Lucas, não, não, Lucas, não, 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 Lucas, não, não, Lucas, não, não, Lucas, não, não, por favor, Lucas, não, 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 Lucas, 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 não, 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 Lucas, 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 não, Lucas, não, não, Lucas, não, Lucas, não, Lucas, Pobre Tomásia Ela faz tanta falta Principalmente para a Florencia A quem foi visitar E não foi recebida Rapidamente você está colocando a família contra mim Eu sei disso Estamos falando da Tomásia Não mude de assunto, Berta Muito cínica Miranda Vou lhe dizer a mesma coisa que disse para sua mãe Eu cuidei de vocês desde meninas Tinha quatro anos Nessa idade as crianças sofrem acidentes que podem ser fatais Nenhuma das três sofreu qualquer acidente que deixasse um arranhão sequer E tudo por quê? Porque eu estava lá Sempre cuidando de vocês A Florencia Com a doença dela podia ter morrido há muitos anos Mas eu me encarregava das consultas médicas Remédios Tratamentos Cuidados E dediquei todo o meu tempo E você sabe E o que me diz Da pobre nenenzinha a Renata? Mas foi a Tomásia Que sempre cuidou de nós Não, não, não Não se engane Você acha que ela deu o calor de mãe que precisavam? Não, não, não Por favor Aquela mulher era um sargento Tinha o temperamento e o gênio mais difíceis do mundo Claro, você e a Renata ficavam com ela Porque eu tinha que levar a Florencia ao médico Mas eu passava com vocês todo o tempo que podia Estou esperando por você Pamela, por favor Pega o meu carro e busca a Andrea Depois eu vou para a tua casa Tem certeza? Tenho Eu te vejo à noite Tá bem Com licença Tchau Miranda Vamos à biblioteca Quero mostrá-lo uma coisa Vamos? Vamos? Vamos Vamos Vamos